É bem fácil plantar beterraba. Vou usar um vaso pequeno, colocar terra com esterco de galinha, metade terra, metade esterco, vou adicionar aí três sementes por cima da terra e com uma camada de um centímetro vou cobri-las. Depois de tapar as sementes, vamos fazer a primeira rega e vamos manter regando todos os dias. Vamos colocar num local iluminado. Cerca de 5 a 14 dias depois acontece a germinação da beterraba. Entre aqui no canal e confira mais vídeos como esse.